Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí galera, beleza? Passando aqui para deixar a vocês um feliz Natal e um ano novo cheio de conquistas, paz, saúde, muito dinheiro no bolso e que você possa realizar todos os seus sonhos. Um, dois, três. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Desejamos a todos do canal Perguntas um Feliz Natal. Um próximo ano novo com muito amor, saúde, paz e que Deus abençoe a todos e que 2019 seja melhor do que 2018. Um beijão para todo mundo. Cheio de realizações. É isso aí. Alô amigos do canal Perguntas. Eu e minha família desejamos para todos vocês um Feliz Natal e um ano novo maravilhoso. Não esquecendo, hein, que em 2019 teremos muitas novidades no nosso canal. Nos aguardem. Happy Holidays! Fala aí Paulo, galera do canal Perguntas. Um Feliz Natal para todos, um ótimo ano. Estaremos juntos no ano que vem brincando, esclarecendo, aprendendo, crescendo, todo mundo junto. Um grande abraço a todos e um ótimo 2019. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Francisco da Ambra College e eu gostaria de desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo aí que segue o canal Perguntas. Um abraço. Oi Paulo, tudo bem? Em nome da nossa equipe, nós desejamos um Feliz Natal para você, para a sua equipe. Obrigado por tudo, pela parceria. Que Deus abençoe que 2019 seja cada vez ainda melhor. Obrigadão. Obrigada, tchau! Fala pessoal, Bruno Aquino da Zion Turismo, parceiro do canal Perguntas, já quase dois anos, tá? Estou passando aqui para desejar a vocês um Feliz Natal, um excelente ano novo, muita paz, muita saúde, muita viagem no ano de 2019, tá? Tchau pessoal! Fala Cabelo, fala Paulo. Queria desejar a vocês um Feliz Natal, tá bom? Para você, para a sua família, da minha família também. Muito obrigado pela parceria esse ano, contem comigo sempre e sou fã de vocês. Olá pessoal, eu sou a Rosana Almeida da Florida Connection e eu estou aqui para desejar um super, super 2019 para vocês, que vocês celebrem muito esse Natal com a sua família, com seus amigos, que vocês curtam cada momento, que tudo seja abençoado. E eu queria muito agradecer essa parceria bárbara que a gente está fazendo com o canal Perguntas e desejar um beijo, um abraço especial para você, Paulo, e para você, cabelo, que está aí no Brasil e dizer que vocês são demais, que vocês fazem esse canal acontecer e ajudar tantas pessoas no mundo a esclarecer as suas dúvidas. Eu estou muito feliz de ter vocês como amigos, vocês como parceiros e desejo de novo um super, super Natal e que 2019 seja repleto de realizações. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no canal Perguntas só para mandar um beijo para vocês, um feliz Natal e um excelente ano de 2019. Eu acho que é só para falar sobre o Natal, né? Eu não sei se você fez muitos pedidos para o Papai Noel, mas o que a gente tem que pedir, é claro, é sempre muita paz e muita mudança na nossa cabeça. Exatamente, pense diferente em 2019, faça algo diferente, de repente você está afim de mudar de vida, fazer outras coisas. você sabe que eu mudei a minha vida, eu mudei, eu decidi em 2016 que eu ia mudar de vida e mudei, não foi fácil, não está sendo fácil, mas vale muito a pena, como você sabe, a gente só pode se arrepender daquilo que a gente não faz e não daquilo que a gente faz. Então, pense no que você quer fazer em 2019 e já fica aqui o meu abraço, todo o meu carinho e o agradecimento por estar aqui no Canal Perguntas nesse 2018. Em 2019, tem muito mais por aí. A gente vai aprontar muito mais aqui no canal, se o Paulo deixar, né? Um abraço, gente, Feliz Natal para todo mundo. Oi, oi, gente, aqui é a Ashley de Lima e eu vim desejar um Feliz Natal para todos vocês aí do Canal Perguntas. Um beijo! E aí, galera do Canal Perguntas? Eu sou Raquel Moreira aqui de Fortaleza, olha só que coisa linda, gente. Estou passando para desejar um Feliz Natal e um excelente ano novo de muitas realizações e concursos, tá bom? Um beijo no coração! Tamo junto! Feliz Natal, Canal Perguntas! Alô, galera do Paulo Paternes, do Canal Pergunta! Paulo Paternes, aquele abraço para você, para toda essa galera do Canal Pergunta, para toda a sua família. Um Feliz Natal, um próspero ano novo, aqui diretamente de Disney Spring. Já mandando aquele abraço para todos vocês e, de antemão, que tenham um 2019 maravilhoso e que o canal continue crescendo, que você continue passando lindas dicas para todos que estão aí no Brasil e aqui também em Orlando. Porque nós que estamos em Orlando também acompanhamos o canal do Paulo Paternes. Feliz Natal, próspero ano novo, galera. Um beijo! Tudo bem, estamos aqui de novo. O nosso ano de 2018 foi um ano muito bom. E uma das coisas boas que aconteceram com a gente foi ter conhecido você, que é uma pessoa muito transparente, uma gente muito boa, assim, isso foi muito legal para a gente. A gente está passando aqui para desejar um ano, um Natal maravilhoso, abençoado. E para você, para a sua equipe, Alessandra, Cabelo, para todos os seus parceiros da Carpoint, que a gente recebeu a gente lá também para encontrar com você. Um 2019 cheio de realizações, com saúde, com paz. E, principalmente, esses seus novos projetos, que tudo dê muito certo para você. Um grande beijo. Um 2019 maravilhoso para você. Um Feliz Natal para todos vocês. Alô, galera do canal Perguntas. Eu sou a Alane. Eu sou o Cristiano. E eu sou a Sarah Denise. E nós estamos aqui de Boston, Massachusetts, para desejar a vocês um Feliz Natal. Que 2019 seja um ano de realização de sonhos. Merry Christmas! Paulo, estou aqui em Nova York e vim desejar para vocês um Feliz Natal para toda a galera aí do canal Perguntas. Feliz Natal para o meu querido Paulo Paternes. 2019, desejo a vocês muito mais sucesso. Um beijo! Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só. Eu, André, estou junto com a minha família aqui, ó, no Sea Rose. Exatamente para avisar para vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo para todo mundo do canal Perguntas. O nosso grande amigo Paulo, que sempre está aí respondendo todas as perguntas que vocês têm com maior amor, carinho, respeito, dedicação. E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, ó, boas festas, tá bom? Daqui de Orlando! Valeu! Valeu! Alô, amigos do canal Perguntas. Aqui é o João Gabriel. Alô, meu irmão Paulo Paternes. Passando aqui para desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo. Tudo de bom para vocês sempre, tá? Muita saúde, muita paz, felicidade. Nós aqui da Física Orlando estamos passando aí para desejar para o canal Perguntas um Natal maravilhoso para vocês todos. E muito obrigado pelo ano, pela nossa parceria e Feliz Natal para vocês. Olá, pessoal do canal Perguntas. Perguntas, aqui é a Família Igreja. Estamos passando para desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo repleto de bênçãos. Que vocês possam realizar os sons de vocês e que Deus esteja com vocês a cada minuto. Feliz Ano Novo! Tchau, abraço! Fala, pessoal. Aqui é Lisiane, Luizinho e Michel, diretamente de Orlando. Estamos aqui para desejar um Feliz Natal a todos os amigos do canal Perguntas. Merry Christmas! Olá, galera do canal Perguntas. Aqui quem está falando é Eduardo Castilhos. Estarei com vocês aí em 2019 fazendo as coisas acontecerem aqui na Flórida, aqui em Orlando. Estou passando por aqui para desejar para todos que estão nos vendo, nos escutando, um Feliz Natal, um próspero ano novo, que em 2019 todos os sonhos sejam realizados e com muita união, né? É o que todos nós precisamos. E, obviamente, com todas as novidades aí do canal Perguntas, que vai estar de arrebentar o ano que vem. Podem contar comigo. Eduardo Castilhos estarei com vocês. Um grande abraço e até mais! Grande Paulo Paternes! Eliseu Caetano na área, meu irmão. Falando, olha, direto dos estúdios da Rádio 1360M em Boston, de onde daqui a pouquinho vou comandar mais uma edição do programa Negócio Fechado, mas não sei antes passar aqui para desejar um Feliz Natal, um bom ano novo para o senhor, seu Paulo, e para todo seu público, não é verdade? Porque tem uma turma bacana pra caramba que fica ligadinha no canal Perguntas. Aliás, eu também, viu? Então, olha, Feliz Natal para todo mundo, que 2019 seja incrível, que nós continuemos aí firmes e fortes juntos, demorou? Tamo juntão! Fala aí, grande amigo Paulo Paternes e todos os telespectadores do canal Pergunta. Eu sou o Cris Fox e vim aqui desejar ao meu amigo Paulo Paternes e os seus familiares e todos vocês que acompanham o trabalho do Paulo aí no canal Perguntas. Olha aí, um Feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de conquistas, realizações, que vocês possam realizar o sonho de vocês e continuar aí batalhando com muita saúde, fé, coragem, determinação. Empreenda sempre, pense positivo sempre e vá à luta. Feliz Natal, Feliz 2019, é um abraço do amigo Cris Fox da Rádio Via Brasilegiana aqui dos Estados Unidos. Ó, Feliz Natal! Vamos com tudo em 2019, hein? Valeu! Olá, seguidores do canal Perguntas, tudo bem? Olha aqui, muita novidade boa vindo para vocês em 2019. Fiquem ligadinhos no canal. Nós da Image36 queremos desejar um Feliz Natal, um bom ano novo de 2019. seja tudo de bom para todo mundo, muito sucesso. Muito sucesso, muito paz e muito amor. Beijo para vocês. Aí, Paulão, Cabelito, galera do CP, Feliz Natal e um próspero 2019, cheio de saúde, paz e sucesso. Que o canal continue crescendo e ajudando várias pessoas. Paulão, então, tá um abração, fica com Deus. Tchau! Feliz Natal para todo o pessoal do canal Perguntas. Eu sou o Ronaldo Cléssico, do Rio de Janeiro. Espero vê-los em breve. Tudo de bom. Paulão, Paulão. Essa mensagem é para todos do canal Perguntas. Um Feliz Natal, um ótimo ano novo. Jacobi Abdala, da Legacy Plus Realty. Um abraço a todos. Olá pessoal, eu sou a Duda Orlando e vim aqui desejar um Feliz Natal para toda a galera do canal Perguntas. Que vocês tenham um fim de ano cheio de alegria, amor, paz, realizações. E que Deus possa abençoar muito vocês. Um beijo. E aí, pessoal do canal Perguntas. Um Feliz Natal para vocês. Um excelente ano de 2019 a todos. E que todos tenham em seus corações muita paz. Muita saúde. Muitas alegrias. Mas que mantenham sempre a paz em seu coração. E assim nós podemos viver bem com todos. Então, um Feliz Natal a todos. Parabéns, Paulão. Você é demais. Você vem com esse amor infinito do seu coração a todos aqui. Sou muito grato a você. Sempre. Tá bom? Um beijão a todos aí. Valeu! Grande Paulo Paternes. Tá bom, meu amigo? Estamos aqui, ó. Eu e Murilo. Para desejar a você e toda a galera do canal Perguntas. Um Feliz Natal e um excelente 2019. Valeu? Valeu, Murilo. Pra todo mundo. Feliz Natal pra todo mundo. Canal Perguntas. Isso aí, Paulo. Em breve estamos aí, tá? Um abraço. Olá, galera do canal Perguntas. Do Paulo Paternes. Eu sou o Paulo da Panebras. Estou passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo. Repleto de saúde, paz e felicidades para vocês. Não esqueça. Panebras, o melhor pão de queijo do mundo. Força, foco e fé. Um abraço pra todos. Feliz 2019. E aí, pessoal do canal Perguntas, tudo bem? Aqui é o Emanuel, diretamente de Nova York. É o fundo de Santo Parque. Estou passando aí que eu desejo um Feliz Natal pra todos. Um abraço. Valeu, Paulo. Oi. Oi, Paulo. Sério e sangue aqui do Rio de Janeiro. Estamos fazendo esse vídeozinho aqui pra desejar pra você. Feliz Natal. Que 2019 seja o melhor ano da sua vida. Seja a vida da sua família. E também um Feliz Natal pra todos os colaboradores, parceiros, amigos do canal Perguntas. E 2019 seja o melhor ano da vida de vocês. Um beijo aqui do Rio de Janeiro. Sério e sangue. Olá, menino feio. Estamos aqui, Flávio e Gustavo, no Central Parque. E gostaríamos de desejar um excelente Natal e um próspero ano novo para todos os amigos do canal Pergunta. Feliz Natal. E aí, grande Paulo. Aqui é o Marcelo. Marcelo aqui do interior de São Paulo, Guaixara. Quero desejar pra todos aí um Feliz Natal, um próspero ano novo. Com muita saúde e muita alegria. Ah, e meu sobrenome, Paulo, é Re-Fel-Man. Tá? Mas tudo bem. Você me chama de Zé do Cachão. Tá tudo certo. Abração. Feliz Natal e próspero ano novo pra todo mundo aí do grupo. Abração. Oi, gente. Eu sou a Priscila Trisca, da Florida Connection. E eu quero mandar um beijo aqui pra todo mundo que acompanha o Paulo no canal Perguntas. Boas festas pra você e pra sua família. Agora dentro do Metrolope de Nova York, olha que delícia, passeando. E estamos aqui pra desejar um Feliz Natal, boas festas, Feliz Ano Novo pra você, pro pessoal do seu canal. E dizer que nós adoramos te conhecer, que você é uma pessoa bacana, é aquilo mesmo que a gente vê no canal. Então, Aninha, viu? E um abraço pra todos vocês. Fica com Deus. Olá, pessoal. Eu sou a Naninha. E eu sou o PH. Nós desejamos um Feliz Natal a todos os seguidores do canal Perguntas. Olá, pessoal do canal Perguntas. Aqui quem fala é Mucito Inori, da Florida Connection. Estou aqui pra desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo pra todos vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Feliz Natal, canal Perguntas. Oi, Paulo. Oi, gente. Tudo bem? Passamos aqui pra te desejar um Feliz Natal. Tudo de bom pra todos do nosso canal Perguntas. E agradecer a você e a todo o público que assiste o canal Perguntas. E por hoje estarmos aqui comemorando o nosso primeiro Natal nos Estados Unidos. Obrigado por todas as informações. Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra todos. Feliz Natal. Beijo. Manda beijo. Olá, meninas. Tchau. Tchau. Boa tarde aqui. Quem fala é Anne, Anderson, Lua. Falamos de Recife, Pernambuco, Brasil. Desejamos, estamos aqui pra desejar um Feliz Natal para todos do canal Perguntas, Paulo e Companhia, e que em 2019 estamos lutando pra chegar antes do meio do ano. Um abraço. Uma boa tarde e um abraço pra vocês. Beijo da lua. Paulo Paternes, família do canal Perguntas, estamos aqui pra desejar um Feliz Natal a todos com muita saúde, paz e Deus no coração de cada um. Feliz Natal. Olá, bom dia. Meu nome é Anderson Germano, sou aqui de Vitória, Espírito Santo, passando pra desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo cheio de felicidade e realizações e que todo mundo possa realizar os seus sonhos de viver na América. Um grande abraço, fiquem com Deus e que 2019 seja melhor pra todos nós. Feliz Natal. Nós estamos aqui da Filadélfia, Pensilvânia, desejando um Feliz Natal pro pessoal do canal Perguntas, quero desejar tudo de bom pra você, pra sua família e pra todos os seguidores do canal Perguntas. Feliz Natal a todos. Feliz Natal e um próximo ano novo. Valeu. Fala Paulo, fala galera do canal Perguntas. Estamos aqui diretamente de Orlando, Fórmida, para desejar a todos um Feliz Natal. E aí galera, que essa noite seja uma noite especial pra todos nós. que o verdadeiro significado do Natal não seja esquecido, que Jesus Cristo dá paz, amor, muita alegria nessa data e em todos os outros dias. Que o ano de 2019 seja um ano especial, que tenhamos muitas alegrias, saúde e muito sucesso. Feliz Natal pra todos. Feliz Natal galera, firme o Deus. Valeu. Oi Paulo, tudo bom? Boa tarde. Galera do canal Perguntas, aqui quem tá falando é o Sinclair Fernandes, da Florida Connection. Sou corretor de imóveis aqui em Orlando. E tô passando aqui pra deixar pra vocês uma mensagem de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. Muita alegria, muita paz, muita saúde. Que 2019 venha repleto de felicidades pra vocês. E deixo o recado, pra aqueles que estão pensando em mudar pra Orlando, pra vir morar aqui nos Estados Unidos, eu e a Florida Connection estamos à sua disposição. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Paulo, pela ajuda. Galera do canal Pergunta, por sempre acompanhar os nossos vídeos. Fique com Deus. Feliz 2019. Tchau, tchau. Desejo aos amigos do canal Perguntas, ao Paulo Paternes e Família, um Natal repleto de paz e harmonia. E que o ano novo seja de muita saúde, prosperidade e muito sucesso. Um abraço a todos. Fala galera do canal Perguntas. Aqui, diretamente de Cabo Frio, Rio de Janeiro, região dos lagos. Desejar um Feliz Natal pra todos. E um 2019 cheio de realizações. Que Deus nos abençoe. Que em 2019, nossos sonhos possam ser todos realizados. E que no ano que vem, nós possamos nos encontrar todos lá nos Estados Unidos. Um abraço a todos aí. Abração Paulo, Cabelo e a galera do canal Perguntas. Boa noite, galera do canal Perguntas. Do Paulo Paternes, Menino Feio. Feliz Natal. Próspero Ano Novo. Se Deus quiser, no meio do ano, Kik Silvia, Santos, São Paulo, estaremos por aí. Feliz Natal. Beijos. Olá pessoal, tudo bem? Sou Denise Batista, corretora de imóveis aqui em Orlando, na Florida Connection. E gostaria de desejar pra vocês inscritos no canal Perguntas do Paulo Paternes. Um Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E um 2019 repleto de realizações. Muito sucesso. Saúde. Tudo de bom. Bom dia pessoal, meu nome é Robert Fabrício. Saúde do Rio de Janeiro. E desejo a vocês um Feliz Natal e o próximo ano novo com muita paz, saúde, né? Que o que mais interessa. E que todos nós venham a realizar o sonho de um dia estar morando na América. Fique com Deus e um Feliz 2019. Meu nome é Aline. Estamos aqui pra desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo pra todos os amigos do Canal Perguntas. Bye. Fala aí pessoal do Canal Perguntas, tudo jóia? Meu nome é Fabio Herrera. Estou falando da ilha de Palma de Mallorca, Espanha. E estou pensando aqui hoje pra desejar umas felizes festas para todos vocês, ok? Graças. Fala galera, aqui quem fala é a Marcele. Eu sou o Thiago. E eu sou a Tia Lia. A gente fala aqui de Orlando, da Flórida. E queremos desejar a todos vocês, amigos do Canal Perguntas e inscritos, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Quem tá falando é o Marcos do Canal Vlog 18 Rodas. Eu quero desejar um Feliz Natal pro Paulo Paternes, toda a sua família e também pra todo mundo do Canal Perguntas. Feliz Natal e Feliz 2019. É Natal. É época de sonhos, esperanças renovadas e mensagens trocadas com carinho e amizade. A todos os nossos amigos do Canal Perguntas, ao Paulo e parceiros do Canal Perguntas, desejo que as realizações alcançadas neste ano tenham sido apenas sementes plantadas e serão colhidas com o maior êxito, com o maior sucesso no ano de 2019. Tem uma frase do Albert Einstein, que eu gosto bastante, que diz o seguinte, abre aspas, não existe sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes impossível se torna realidade. Fecha aspas. Então, desejo a todos vocês, a todos os amigos do Canal Perguntas, a todos os parceiros, ao Paulo, ao André, ao Cabelo, ao Dr. Walter, à Cris da Carpoint, desejo a vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, um 2019 repleto de alegria, de felicidades, tudo de bom. Um grande abraço, Paulo, um grande abraço a todos do Canal Perguntas, a todos os amigos, parceiros, colaboradores, a todos que ajudam a esse canal incrível. Fala, galera! Meu nome é Gustavo Sanches. E eu sou a Val Sanches, nós estamos aqui para desejar um Feliz Natal e um ano novo abençoado para todos vocês aqui do canal. Ela não vai gostar que eu falar, estamos no Canal Perguntas, uhul! Gente, é o seguinte, 2018 não foi um ano fácil, principalmente para quem é brasileiro. Ou seja, nós, tá? Que mora, por enquanto, no Brasil. Mas, nós temos fé e cremos que 2019 vai ser um ano diferente, não é verdade? Vai ser um ano lindo. E essa mesma fé que nós temos, esperamos que seja para vocês também. Que vocês possam ver, viver o melhor de Deus. Entrar 2019 com a expectativa de muitas bênçãos, muitas vitórias, muita alegria, de um novo tempo que está chegando para a sua vida. Nós cremos que esse novo tempo está chegando nas nossas vidas, tá bom, gente? É verdade. 2018 já passou, as tribulações já passaram, a tempestade já passou. Agora vem o tempo de colheita, de colher tudo aquilo de melhor que Deus tem para a sua vida, para as nossas vidas. Creia que Deus, Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Então, Ele vai, e que 2019 seja assim, o ano de receber tudo aquilo que tem para as nossas vidas. Com certeza, gente. Existe um versículo que fala, tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Então, eu torço que você chore muito, mas de alegria. Tá bom, gente? Muitas vezes, a caminhada, a gente apanha, a gente sofre, a gente cai. Mas o vencedor é aquele que não olha dificuldade. Aquele que olha para o futuro, para a esperança. Gente, tribulações vão vir. Mas levanta, sacode a poeira, tá? Prossegue para o alvo. Olhe principalmente para Deus. Coloque a tua fé, a tua esperança nele. E pode ter certeza que 2019 vai ser um ano maravilhoso para cada um de vocês. Viva o seu sonho. As pessoas, muitas vezes, não vão acreditar, vão zombar, vão falar, Nossa, ela está pensando nisso, eles estão pensando nisso. Doidos. Mas, o sonho, Deus deu para você, Deus deu para nós. Verdade. As pessoas não vão entender mesmo. Sonho. Elas vão entender só no tempo que for. Deus. Deus, Deus sabe todas as coisas. Então, continue sonhando, continue querendo o melhor para a sua família. Ouse sonhar. Queira, queira, queira ter o melhor para a sua família. Para você mesmo, queira ter algo melhor para a sua vida. Não queira só sofrer, sofrer. Deus tem o melhor para a sua vida. Com certeza, gente. E antes de tudo, a gente não pode esquecer, né? Sim, claro. Você está vendo? Você não deu like? Ah, me dá um like, ó. Me dá um like. Não é inscrito? Se inscreve. Eu estou esperando. É, peraí, eu vou esperar. Uma hora? Duas horas? Três horas? Aê, legal. Aê, parabéns. Show. Isso mesmo. Se inscreve, dá um like, divulgue, compartilha. É isso que eu desejo no nosso coração. Que você possa viver 2019 da melhor forma possível. Com muita fé. Torcemos, assim, que você possa ter um ano maravilhoso. Um ano abençoado. Que você possa ser o melhor ano da vida de cada um de vocês. Levanta a cabeça aí. Não desanima, não. Para. Para. Show. Desânimo, tristeza, pensamento ruim. Não. Nós somos brasileiros. Deus fez um povo forte. Um povo com muita alegria. Um povo com muita fé. Um povo que sempre olha para a vitória. E nós queremos que vocês, cada um de vocês, olhe para a vitória. Olhe que vocês podem ver e viverão o melhor na sua vida. E esperamos que possa ser o melhor em Deus. Tá bom? Peraí, Gustavo. Você está esquecendo de uma coisa, não tá? Puxa, é verdade. Ah, nós também estamos aqui para desejar um feliz Natal e um ano novo. Muito, muito abençoado. Esse cara. Essa pessoa maravilhosa que é o Paulo. É verdade. Paulo, você nos ajudou muito. Você não tem noção, cara. Né? Parceiro. Coisas tão pequenas que aconteceram na nossa vida. Que através daquela conversa que a gente teve. Um bate-papo. Abriu a nossa mente. É que eu vejo tão de Deus mesmo as nossas vidas. Agradeço muito a você. Estamos orando pela sua vida. Pela vida da sua família. Da sua esposa. Dos seus filhos. Tem nossas orações, hein? Todos da sua família, tá bom? E nós desejamos o melhor de Deus para a sua vida. Nesse ano que vai vir. Todos os anos. Em nome de Jesus. Amém, gente? Ó. Tchau. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a América. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Fala, pessoal do canal Perguntas. Aqui é João Oliveira da página Morar em Orlando. Queria desejar para vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo. Um grande abraço. Então, viu? Yeah. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto